Vocês estão bem aí, do outro lado? Tudo bom com vocês? Ó só, você conhece alguma outra boguleira? Blogueira! Quem tem canal, quem você acompanha, que comece um vlog com um monte de calçola na mão? Então é por isso que você tem que ficar aqui, tá bom? Gente, tudo bom com vocês? Tô segurando aqui pra não cair. Falei no vlog de ontem e eu comprei umas calcinhas, né, pela internet. E eu vou mostrar pra vocês, acabaram de chegar. Vou mostrar essas calcinhas aqui, tá pra chegar mais cinco, mas já chegou esse kit aqui. Eu, pelo que eu vi, achei que vale a pena eu compartilhar com vocês, então eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu começar esse vlog já pensando nas calçolas. Minhas calcinhas, gente, comprei um kit de 10 calcinhas pela Shopee. Eu adoro essas calcinhas de algodão, assim, pra usar no dia a dia. E aí eu tava meio receosa, será que eu ia acertar no tamanho? Errei no tamanho, porque da outra vez que eu comprei foi pelo Mercado Livre, eu comprei a GG. Dessa vez, eu não sei porquê, mas eu achei que a GG não ia servir. Aí acabei pegando essa, que é a EXGG, que é a que aparecia lá depois da GG, sabe? E aí ficou, eu achei que grande pelo que tá aqui. A GG com certeza serviria, mas eu fiquei com medo. Mas não vai ficar assim tão grande. Eu achei que valeu a pena. Olha só, vou mostrar de pertinho pra vocês. Vou mostrar de pertinho. Olha só o detalhe da calcinha, muito bem costuradinha. Eu gostei bastante das estampas que vieram. Vieram cinco estampadas e cinco lisas. Tem uma lisa que não tá aqui, que é uma beijinha, assim, mais clarinha que essa, cor da pele. Que foi a que eu abri pra poder ver. E aí acabou ficando lá no outro quarto e eu tirei do saquinho. Então, como eu trouxe tudo na mão, não dava pra pegar ela. Mas tem mais uma lisa. Amarela, vermelha, uma rosa. Essa é salmão e uma bege. Podia ter mandado uma branca, né? Eu adoro calcinha branca. E aí essas estampadas daqui, ó. Aí veio essa de bolinha, essa aqui de coração. Uma outra de bolinha, mas numa outra cor. Essa aqui também, ó, de coraçãozinho. E essa daqui, ó, de gatinho. Acho que eu paguei cinquenta e poucos reais no kit das 10. E aí achei uma promoção numa outra loja, que é um kit com cinco por R$29,90. E aí eu acabei comprando também, mas ainda não chegou. Só que o kit da de R$29,90 eu comprei a GG, porque não tinha maior. Então, eu acho que vai ficar até melhor do que essa. Quando chegar eu mostro pra vocês, mas vou deixar a dica, né? Da outra vez que eu comprei, eu deixei também. Vocês gostaram que eu deixei a dica das calcinhas, que foi do Mercado Livre. Essas daqui eu tô achando superior ainda às que tinham lá no Mercado Livre. Assim, a qualidade, sabe? O tecido e a costura mesmo, a qualidade da calcinha. Eu gostei bastante. Eu vou subir agora lá no apartamento da minha mãe. Se você é nova por aqui, a minha mãe mora no mesmo prédio que eu fez dois meses, dia 31. Ela alugou aqui no último andar. Tá morando aqui. E aí quase todo dia a gente almoça junto. Então eu vou subir lá pra poder almoçar com ela. O Franquinho tá no médico, gente. Finalmente eu consegui fazer com que ele fosse ao médico. Ele foi no postinho de manhã, fizeram um raio-x, porque tá com muita dor assim nas costelas, no peito. Caminhou ele pro outro hospital. Aí ele foi pra esse outro hospital. Tô aqui esperando notícias pra passar com um ortopedista mesmo. Tomara que ele consiga passar e já tira essa dúvida, né? Se é só uma dor muscular mesmo, se tem mais alguma coisa. Acabei de botar da dentista também. Vamos subir lá? Vamos lá comigo. Acabei de chegar lá da minha mãe. Já almocei. E aí o Franquinho mandou mensagem dizendo, tô indo. Dá pra você bater o bolo? Ele ama esse bolo aqui de chocomousse. Aí eu vou aproveitar pra testar essa forma aqui. Nossa, no vídeo ela tá parecendo tão grandona. Mas não é não, ó. Dois palmos, ó. Eu vou aproveitar pra testar essa forma aqui, que veio de brinde lá naquele kit das panelas da Shopee. Porque esse bolo é aquela massa que não cresce muito, que ele fica tipo brownie, né? Dá pra fazer até se você quiser deixar ele como brownie. Eu tinha visto isso na embalagem, eu acho. Bom, não sei se eu tô confundindo. Mas vou pegar a batedeira e vamos fazer esse bolo. Eu vou pegar a batedeira e vamos fazer esse bolo. e vamos fazer esse bolo. Acho que o bolo já tá quase pronto, gente. Mas enquanto ele não fica pronto, pra gente ver se deu certo, Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Há umas semanas atrás, acho que umas duas semanas, eu postei esse vídeo que tá aparecendo aqui agora pra vocês no card. Que foi um vídeo que eu peguei um comentário, que na verdade foi um desabafo de uma seguidora contando, né? Uma situação dela. E aí rendeu um bate-papo muito legal. Rendeu um bate-papo assim que vocês gostaram bastante, pelo menos foi o que eu percebi pelos comentários de vocês ali. Se você não viu esse vídeo, assim que terminar isso, vai lá assistir. Vale a pena você assistir. Eu queria perguntar pra você que assistiu. E aí eu queria perguntar pra vocês que assistiram, se vocês acham legal assim a gente fazer isso de vez em quando, sabe? Pegar o comentário de alguém, uma história de alguém assim, claro, sem identificar a pessoa. E a gente conversar sobre isso. Uma vez por semana seria legal, não seria? Bater um papo assim sobre algum assunto. Escreve aqui pra mim. Vamos lá ver se esse bolo tá assado. Senão fica aqui conversando e aí queima o dito cujo. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.